As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a segunda parte do texto O Perdão, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Mestre atalhou Felipe quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de voz. Mas não será vaidade exigirmos que toda gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falar em todos bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável. Mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Na continuação da análise desse interessante texto de Humberto de Campos, que nos fala do perdão, vemos Filipe falar com o Mestre Jesus sobre a forma como foram recebidos em Nazaré. Ele afirma para o Mestre que a maioria das pessoas que ouviram as pregações falavam mal de Jesus. E aí Jesus, com muita serenidade, responde para Filipe, Mas não será muita vaidade exigir que todo mundo aprove os nossos conceitos, as nossas palavras? Então, Jesus está ali nesse momento, chamando a atenção para um ponto que nós, até hoje, temos dificuldade de aceitar. Quantos de nós nos sentimos belindrados quando alguém emite algum tipo de opinião menos favorável à nossa pessoa, menos favorável às nossas atitudes, menos favorável às nossas ideias? Jesus, nesse momento, oferecia a Filipe uma lição preciosa que iria realmente ecoar ao longo da história e que nós devemos com certeza guardar em nossos corações. Não podemos agradar a todos. Mais adiante, Jesus diz o seguinte, que aquele que é aquele que de alguma forma busca ou agrada mesmo, que de uma maneira não muito, digamos assim, não muito verdadeira a todas as pessoas, é como aquele que passa pela porta larga, não é? E para que ele possa passar pela porta larga e obter a aprovação de todos, terá que fazer muitas vezes diversas concessões menos dignas, diversas concessões que, na maioria das vezes, não estarão de acordo com a verdade e muito menos com a sua consciência. Jesus fala que é importante obter a aprovação para as nossas ideias quando elas são boas e dignas. Porém, mais importante que obter a aprovação dos homens é obter a aprovação da nossa própria consciência. Nós precisamos estar tranquilos com a nossa consciência em tudo aquilo que nós fazemos, na certeza de que estaremos agindo de maneira correta e não sendo desleais para com Deus. Realmente, Silvia, é uma grande lição essa que o Mestre Amado dá a Felipe nesse retorno a esse lindo texto do nosso irmão X que fala sobre o perdão. E quando você fazia a sua análise, eu raciocinava aqui e refletia sobre essa mesma colocação que Jesus exemplificou para o discípulo. E eu me coloco como o Mestre Amado, ele falando para os espíritas, porque muitos de nós, principalmente aqueles nossos iniciadores do Espiritismo, tanto na França como no Brasil mesmo, no passado, quando ser espírita era realmente quase você ser colocado como uma pessoa que era uma pessoa má, era uma pessoa que você tinha todos os atributos negativos e que quando as pessoas sabiam que você era espírita, as pessoas simplesmente até mudavam de calçada. Não sei se os nossos irmãos têm esse conhecimento. Hoje em dia, graças a Deus, a doutrina espírita cresceu, ela, de uma certa forma, a informação foi chegada para todas essas pessoas que tinham um conceito equivocado da mesma, mas que houve realmente muita luta, muita batalha para que esse Espiritismo que nós conhecemos, que é o mesmo que Kardec codificou no século XIX, na França, chegasse ao nosso país e, de uma certa forma, nós mudássemos o conceito do que é ser verdadeiramente um espírita. E, observando o que Filipe comentou com o nosso mestre amado, Filipe ficou chateado porque as pessoas estavam falando mal de Jesus. Mas, se o meigo Rabi não tivesse a verdadeira convicção que o que ele fazia estava correto, realmente não teria essa boa nova perdurado até os dias atuais, graças a Deus. Da mesma forma, como eu coloquei aqui para todos nós, a doutrina espírita, se ela desse simplesmente ouvidos a todas as colocações mais que foram feitas, aqueles seus praticantes, aqueles que desconheciam ela, a doutrina espírita, ela não seria exatamente o que ela é para todos nós. E, quando nós observamos que, hoje, a mídia, as pessoas, apesar dessa curiosidade, já têm um entendimento maior. E, de uma certa forma, dissiparam aqueles pensamentos negativos, aquelas colocações mais em relação ao que é a doutrina dos Espíritos. Graças a Deus, hoje, a doutrina, ela é, de uma certa forma, bem mais entendida e esperamos que, cada vez, fique espargida para todos os corações que, assim, desejarem conhecê-la. Ah, se Deus quiser, né, Cosme? Assim será. Vamos, então, continuar a nossa análise de hoje. Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Dos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância, convém, naturalmente, que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Felipe, Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeio. Outros, de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu o momento e retrucou. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. É verdade que ainda não, respondeu o hesitante, o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Nós podemos observar nesse trecho do texto de Humberto de Campos que a preocupação de Felipe, vamos dizer assim, a crítica que Felipe fazia aos seus companheiros de apostolado era muito semelhante a que muitos de nós fazem hoje com relação aos seus companheiros da casa espírita. Mas Jesus, na sua imensa sabedoria, retruca para Felipe dizendo o seguinte, se ele já conseguia vivenciar as mensagens do mestre em plenitude. Ou seja, se ele já conseguia edificar, se ele já havia conseguido edificar o reino de Deus no íntimo de seu espírito. E aí Felipe responde que, na verdade, ainda não. Ele ainda não havia conseguido edificar o reino de Deus dentro dele. E a mesma pergunta nós podemos fazer para esses irmãos que costumam criticar os seus companheiros de trabalho na casa espírita. Será que eles já efetivamente aprenderam a viver o evangelho do Cristo no seu dia a dia? Porque se efetivamente tivessem aprendido a viver o evangelho, eles conheceriam as orientações do mestre com relação à indulgência, a misericórdia, ao perdão das ofensas, a mansuetude. E diante disso compreenderiam que todos nós estamos aqui aprendendo. Que todo aquele que chega à casa espírita, chega em busca de orientação, chega em busca de um rumo para a sua vida. A casa espírita é um hospital, uma escola. A casa espírita é um local onde espíritos desajustados, como nós, precisamos estar. Se todos fôssemos perfeitos, não precisaríamos estar na casa espírita. E isso Jesus coloca. Se o grupo dos apóstolos, a comunidade dos apóstolos, já fosse absolutamente perfeita, não teria espaço para Felipe, já que ele não estava ainda, não havia ainda conseguido edificar o reino de Deus. Assim sendo, conhecedores de que todos nós ainda somos portadores de diversas mazelas morais, mazelas espirituais, ainda não somos espíritos perfeitos, porque do contrário, não estaríamos aqui nesse planeta. Nós precisamos ser mais condescendentes com os nossos companheiros de caminhada. Precisamos entender que é ali, exatamente ali, que não apenas eles, mas nós precisamos estar. É dentro da casa espírita, conhecendo os postulados da doutrina consoladora dos espíritos, conhecendo as máximas do evangelho de Jesus, todos os seus ensinamentos amorosos, nos seus ensinamentos de boa conduta, de ética e de moral, é que nós todos vamos aprender como verdadeiramente nos comportarmos nessa existência e em todas as outras vindouras. Somos aprendizes do evangelho. Precisamos ter paciência com os nossos irmãos, assim como precisamos que eles também tenham paciência conosco. Exatamente, Silvia. E essa parte, ela é tão importante para nós, os espíritas, essas colocações que o Mestre Amado fazia ali para Filipe e para Simão Pedro e os demais discípulos, que Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos, no item 4, que tem o título Os Bons Espíritas, ele nos coloca a seguinte informação. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva os resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro Espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E ele vai mais adiante, em mais um, dois, três, quatro, e no quinto, que é o último parágrafo desse item 4, ele diz o seguinte, Aquele que pode ser, com razão, qualificado de Espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O Espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. O princípio da doutrina lhe faz enverbar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns alcórdes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sonhos. E aí ele fecha com a seguinte sentença, Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Você está ouvindo o programa Jesus em Sempre. Hoje estamos analisando a segunda parte do texto O Perdão, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então continuar. Ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar enquanto Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou, dizendo, Mas para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Pedro, O perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância, cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos ouvidar o mal. Pedro e Filipe, aqui, né? Pedro, sobretudo, está externando aqui ao MESH, nesse trecho, a dificuldade, realmente, de lidar com as pessoas que nos magoam durante o nosso trabalho, né? Isso a gente vê também na Casa Espírita, quando algumas vezes nós temos algumas dificuldades com os nossos companheiros de caminhada. E aí, Pedro fala que será que ele não deveria, né? Para perdoar, a gente não deve esperar que a pessoa se arrependa. E Jesus diz que não. Que o importante é o seguinte, trabalha. Não se importe com o que os outros estão falando, não se importe com o comportamento das outras pessoas. Faça o seu trabalho. E é isso que nós devemos fazer. Não devemos nos preocupar se os outros estão aprovando ou não o trabalho que nós estamos realizando. Se estamos conscientes de que estamos fazendo o nosso melhor, que estamos sendo corretos, estamos seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, não nos preocupemos com as críticas alheias. Não nos preocupemos com o que as outras pessoas possam estar falando com relação ao nosso trabalho. vivemos numa sociedade onde os homens ainda estão muito presos a esse tipo de sentimentos menos felizes, muito mais preocupados em criticar aos outros do que em se aperfeiçoar, em efetivamente fazer a sua reforma íntima. E assim como diz Jesus, o que nós temos que fazer é esquecer o mal e trabalhar pelo bem. E nós devemos sempre, não obstante as dificuldades, preservar a nossa paz íntima, a nossa serenidade de coração, que é um patrimônio que nós devemos defender a todo custo. Não podemos perder a serenidade, não podemos perder, digamos assim, a nossa boa influência, a nossa boa sintonia, melhor dizendo, com os amigos espirituais, em virtude de comentários menos felizes. Trabalhemos, né? Trabalhemos. E se por acaso, o irmão que nos fez a crítica menos feliz, que nos fez a crítica mortais, se arrepender, se aproximar de nós, nós temos que estar sempre dispostos a ampará-lo, não é? E sempre prontos a esquecer o mal que nos tenha feito e continuar caminhando, fazendo o bem e amparar a esse irmão que se achegou a nós mais uma vez. Silvia, nesse momento do texto, quando Simão Pedro está ali questionando ao amigo Rabia a respeito da questão da necessidade de se ele deveria, na realidade, perdoar antes daquele agressor ter se arrependido e que o mestre amado está ali confirmando que não precisava disso, Jesus exemplificou em vários momentos desse seu evangelho de luz e de amor a prática do perdão. E especificamente, nós podemos lembrar de várias dessas passagens. Mas uma me chama muita atenção quando ele pede para que se alguém lhes bater na face direita, que nós ofereçamos também a outra. Se alguém vier para levar a sua capa, que nós também devemos oferecer a túnica e que se alguém quiser andar conosco mil passos, nós devemos andar dois mil. Para mim, é exemplificação exatamente disso que Jesus explicava naquele momento para o velho pescador de Cafaraão. Perdoar, perdoar sempre, amar indistintamente. Vamos agora então concluir a nossa análise. Foi quando então fez Simão Pedro a sua célebre pergunta. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens, na obra sublime da redenção. acusado de feiticeiro, de servo, de satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens serem indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus foi efetivamente o amor não amado. Durante todo o tempo que permaneceu entre nós, ele somente distribuiu a todos amor, carinho, atenção, dedicação, socorro, fraternidade. Todas as pessoas que tiveram um enorme privilégio de conviver com Jesus quando ele esteve entre nós, somente receberam do mestre lições de benevolência, caridade, fraternidade, amor ao próximo. E Jesus nos deixou efetivamente a sua derradeira lição do alto da cruz, quando estava sendo crucificado sem ter culpa alguma. Mas naquele derradeiro momento, mostrando toda a sua compaixão, todo o seu amor incomensurável por nós, pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós efetivamente não tínhamos a menor noção do enorme erro que estávamos cometendo naquele momento. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25min, e também às quartas-feiras, às 17h30min, também pelo Youtube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.